Acabamos de inaugurar o Seitec São Bernardo, um prédio que já existia há mais de 30 anos, que nós encontramos ele em 2017, no início da gestão completamente abandonado. Demos uma nova diretriz para ele, uma nova ocupação, e no dia de hoje, com os recursos provenientes da Desenvolve São Paulo, viabilizado pela CARDA, e feita a gestão através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos entregando o espaço mais moderno, seguramente, do grande ABC, voltado para a educação tecnológica, para a inovação. Na prática, é uma grande startup pública, onde as pessoas poderão desenvolver os projetos, onde as pessoas terão a oportunidade de ter o seu espaço. Isso vale para a pessoa física, isso vale para a pessoa jurídica, e que eu tenho certeza que já nasce com sucesso. Já temos aqui empresas utilizando o espaço, buscando conhecimento, compartilhando conhecimento, que é o desejo, que é a finalidade desse prédio. Então, tem assim que é um feito, como o próprio nome diz, inovador, porque é um conteúdo público que a gente apresenta que não existe. Se você olhar uma startup, que é uma startup, não tem duas décadas, e muitos na área pública não se adaptaram. Obrigado.